Olá amiga linda do meu canal e do meu coração Como no vídeo anterior eu falei, gostou de TPM Quando a gente tá de TPM a gente quer mudar as coisas de lugar Então eu tava pensando, tô com vontade de mudar a cozinha Será que vai dar certo gente? Eu devia ter pedido opinião né, quando eu fiz a faxina do fogão Devia ter pedido opinião Mas, como eu trabalhei bastante no fogão, quando eu imaginava que ela suja e dava aquele jeito né Mas ficou impecável Vou tentar mudar as coisas de lugar Eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui a cozinha E, será que vai dar certo? Meu Deus do céu Eu tô imaginando, pegando madeirinha pra cá, madeirinha pra cá, madeirinha Vamos ver Vou mostrar pra vocês como tá a cozinha aqui pra eu poder mudar A coisa que eu já fiz, tirando as coisas do lugar Já tirei de lá de perto do micro-ondas Ó, tem coisa em cima do fogão Eu só não posso tirar a geladeira de lugar Porque ali é o lugar que segura a parede, segura ela O tijolo segura ela Ai, será que vai ficar bonitinho o que eu tô pensando em fazer? Então bora comigo, vamos ver o que eu vou aprontar nessa cozinha Tá bom? Levante e sacode a poeira e dá volta por cima Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Se inscreva. Se inscreva. Eu nem cuidei do que eu ia fazer. Ficou atrapalhadinha. Ai meu Deus do céu. Aí eu pego esse negocinho aí pra limpar um paninho. Vou espirre uma agulha ali. Com vinagre. Mas sempre as ideias mudando. Sempre, sempre. Olha lá. Já tirei o pano de lá. A toalhinha. Agora vou limpar. Bonitinho. E o que eu fiz? Peguei aquela toalhinha lá. Parti no meio pra pôr um pedacinho pra um lado e um pedacinho pro outro. Pra ficar o conjuntinho. Não é que deu certo? Já coloquei a mesinha ali no meio delas. Ali embaixo. Mas não tô gostando não. Vai ficar ali. Não sei até quando. Mas não tô gostando. Ainda faz joia. Muda. Muda de ideia toda hora. Eu de TPM, eu fico doidinha, gente. Doidinha. Olha só. Pego micro-ondas. Aí mudo de lugar. Toda atrapalhada. Só eu mesmo, viu? TPM, eu fico doidinha, gente. Linas, vou tirar essa loucinha aqui do meio. Pra ficar mais bonita a nossa cozinha, né? E logo eu já vou mostrar a organização que eu fiz nas prateleirinhas. Mas tem mais coisa pra mim arrumar ainda, tá? Então bora lá! Minha amiga linda! Não se esqueça de deixar o seu joinha pra fortalecer esse canal. Deixa esse carinho. Deixa o seu comentário. Ah, eu amo ler comentário. Amo, 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 amo. E aí, meu amor. E aí, meu amor. Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau minhas amigas, fiquem com Deus e bora com a palavra do Senhor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto